Oi gente, tudo bem? Bom, eu tenho uma super novidade pra vocês. Agora nesse mês de março eu vou fazer uma maratona, éramos dois. Vocês sempre, sempre me pedem pra eu fazer vídeos todos os dias, vlogs e tudo mais. Então nesse mês de março eu decidi me esforçar ao máximo pra fazer. Eu não prometo que eu vou conseguir, tá? Mas já tem uma semana de vídeos prontos aí, pelo menos. Já estão no YouTube prontos pra serem liberados. Então eu espero que vocês gostem dessa novidade. Essa primeira semana eu vou fazer só de tags, vai ser um especial respondendo tags. Ah, e assim sucessivamente. Então eu vou falando com vocês ao longo desse mês. Vou fazer vlogs também. E é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês participem dessa maratona de éramos dois e que, por favor, vocês não enjoem da nossa cara. Tá bom? Então eu conto com a presença de vocês aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra todos os dias você participar. Rafaela, ó, tá pedindo pra você se inscrever. E amanhã já vai ter um vídeo muito, muito especial de um sorteio que eu vou fazer com quatro ganhadores. E é isso aí. Então um beijo, até amanhã. Tchau! Tchau!